Boa tarde, estamos aqui em frente à Câmara de Vereadores de Santa Maria, onde as eleições municipais transcorrem nesse momento de forma muito tranquila. Lembrando que as eleições municipais se estendem até às 5 horas da tarde. Então, se você não votou ainda, fique ligado para não perder o horário. A Justiça Eleitoral elaborou um protocolo de prevenção à Covid-19 para que os eleitores votem de forma segura. Dentro desse protocolo estão algumas orientações, como, por exemplo, o eleitor levar um documento com foto quando for votar. Também que o eleitor deve utilizar máscara o tempo todo enquanto estiver nos locais de votação. Também que o eleitor deve higienizar as mãos com álcool gel antes e depois da votação, manter o distanciamento dos demais eleitores para não gerar aglomeração. Outra orientação muito importante é que se o eleitor hoje estiver com febre ou então tiver tido Covid-19 14 dias antes, que esse eleitor deve ficar em casa e não votar, para garantir a sua segurança, a sua saúde e também a dos demais envolvidos. A Justiça Eleitoral orienta também que, se possível, o eleitor leve a própria caneta e a colinha com os números dos candidatos que ele escolheu. Tudo isso para agilizar o processo eleitoral. Também cabe salientar que o período de votação preferencial para idosos e pessoas do grupo de risco ocorreu das 7 às 10 da manhã. Mas quem desse grupo, porventura, não votou nesse horário, pode votar em qualquer outro horário até o horário limite, que é às 5 horas da tarde, onde as urnas vão fechar e vai ser encerrado o processo eleitoral. Vote de forma consciente e siga todos os protocolos de prevenção ao novo coronavírus. TV Câmara, eleições 2020.